Música Fala galera, Rafa, Mito na área aí, trazendo pra vocês hoje o Mortal Kombat XL, né, que é o Mortal Kombat 10, né, estamos aguardando aí lançar o Mortal Kombat 11 e vamos fazer essa série que eu não fiz aí no canal do Mortal Kombat 11, né, aguardando aí vamos fazer o modo história e sem mais delongas, deixa aquele like maroto aí no vídeo aí pra ajudar a gente no YouTube se não é inscrito, se inscreve e não perca mais essa série, beleza? vamos ao modo história novo jogo já vai, deixa eu pausar aqui só pra ver se tá gravando tudo certinho tá gravando, tá tudo beleza vamos lá um dos deuses ancestrais traiu seus companheiros e invadiu o plano terreno Raiden e os deuses ancestrais deteram Shinnok e o prenderam no submundo Shinnok Shinnok é o pai de Shao Kahn um Elder Gods com o Shao Kahn, imperador da Oxoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Kombat como um modo de equilibrar as forças e dar uma chance ao plano terreno por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais a guerra passou a arena Johnny Cage olha o baraco aí Liu Kang ele violou as regras do Mortal Kombat e invadiu o plano terreno a maioria dos defensores da terra, nossos amigos, morreu foram transformados em mortos vivos malignos essa é a história do 9, né apesar de tudo nós acabamos com a invasão de Shao Kahn como castigo os deuses ancestrais o destruíram destruíram o Shao Kahn, fera pensávamos que o pesadelo havia acabado mas Shinnok esteve manipulando os eventos a invasão de sua morte era tudo parte do plano de Shinnok para escapar do submundo e continuar a guerra se não me engano aquele do lado ali é o Quan Chi, né o feiticeiro aliado do Shinnok e se bora quem é o capítulo 1 é o luco, fera está invadindo o mundo terreno, né é isso aí mesmo Outworld está invadindo o mundo terreno está invadindo não, né já invadiu, né está tudo destruído ali Oh, que violência, fera Chegou os aerocópteros capítulo 1 Johnny Cage vamos jogar com Johnny Cage aí Johnny Cage tem uma história assim, galera, no Mortal Kombat que era pra ser o... o Jean-Claude Van Damme só que ele não aceitou o papel e aí fizeram o Mortal Kombat, né aí botaram o Johnny Cage olha, essa é a Sonia Blade você tem as coordenadas o lado mais longe da floresta de lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden onde há um ex-deus ancestral furioso e seus demônios esperando por nós deuses, portais, demônios voadores caras cegos com espadas mágicas isso não vai dar certo, mano o louco fera e explodiu tudo, mano ah conhece essa coisa aí é o Scorpion meu lutador favorito oh não chegou o mito ela chegou destruindo oh chega aqui chega aqui oh ih, rapaz, errei é o X é o A X ah, é várias vezes o X não é Feedy não, fera é meio God of War essa que isso, cara é o Sub-Zero, né cara é o Sub-Zero versão zumbi, cara olha só essa parada das pernas essa parada das pernas quem fazia é o Jean-Claude Vandame cara, faz tempo que eu não jogo Mortal Kombat, cara eu adoro jogo de luta, cara olha olha aí que isso Johnny Cage tá batendo nos dois, mano Johnny Cage tá muito foda esse Johnny Cage Ih, rapaz se jogamos do helicóptero ih, opa, se jogamos do helicóptero e a Sonia ficou sozinha lá, né, cara se estrepou tudo aí Que sorte de esconder. Ou seja, não vai sair de novo. O principal do universo vai ser o Scorpion. Vou treinar bobagem, não é? Niqueja as pernas, mano. Toma-te! É pra te deixar de ser trouxa. Uou! Esse ataque é foda, hein? Toma-te! Oh, caramba! Oh, caramba! O Scorpion virou o bicho! É o viado pra me matar! Quase ele me vence! Toma-te! Que é pra te deixar de ser trouxa! Um raio-x! Um raio-x! Ui! Toma-te! 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 Johnny destruiu, mano! Sônia! Sai daí! Pô, o Sub-Zero tá de brincadeira. Vou bater no Sub-Zero agora. Isso foi desagradavelmente frio! Piadinha do Johnny! Toma! Toma-te! Demorou pra me pegar, hein, fera! As primeiras lutas sempre são as mais fáceis, né? Cara, eu queria saber como que faz aquela parada do Johnny lá. Por enquanto, eu tô me acertando com esse combo e a magiazinha. Um ex-raio aí, pra ficar esperto! Toma-te! Tchau, meu queixo! Toma-te que eu peguei uma sessão de combo aí! Toma-te que eu peguei? Toma-te que ele está ficando feliz! Os bichos estão voando aí, né? Toma-te que eu peguei a sessão de Mitch Jordan pê? Sonia Blade está invocada, hein? A Raiden aí Lord Raiden Esse cara parece o Liu Kang? Não é o Liu Kang não É bem parecido com o Liu Kang É bem parecido com o Liu Kang O bichão vai pegar Raiden? Não vai não Raiden Precisamos fortificar as defesas do portal lá embaixo Não, Fuji É tarde demais Controla o vento aí É bem parecido com o Liu Kang Olha só Isso não é o Quan Chi Quan Chi Quan Chi parece o God of War, cara Parece o Kratos Olha que safado Você os abandonou para a morte Eu os trouxe de volta à vida Uma vida pior do que a morte O seu destino será o mesmo E o meu mestre irá testemunhar a sua queda E o meu mestre irá testemunhar a sua queda Não, é o Jax É o Jax Jax Hmm, Nightwolf Nightwolf É o Lobo da Noite Esses companheiros de batalha agora contra, né? Lutar com o Smoke, é isso? Parece que eu vou lutar com o Smoke Smoke está morto Eu sou o Enem Ra Enem Ra? Sonha Sonha está apanhando, hein? Lutar com o Jax O verdadeiro Jax não socaria seu melhor amigo Johnny Cage Matar você será um prazer Certo Ftte Ah, o Jax Tá me segurando aí, mano Got you Me sentou porrada, mano Dá de um raio-x nesse cara Logo Porque a parada vai ser sinistra Toma Pra te deixar de ser trouxa Pensei a fazer do outro lado também, fera Toma-te Toma-te, toma-te Toma Toste Tchau, Jax See you See you Tomorrow Amanhã, amanhã Beijo você amanhã Vamos, Johnny Bem É bom ver vocês de novo Sonia Esse não é ele Acho que a gente vai chegar aonde? Acho que enfrenta o Shinnok agora Sim O elevador Sento contém as almas dos meus ancestrais Eles me guiam Será que eles podem se apressar? Se Johnny Cage sempre dá uma piadinha Abriu um portal aí, né? Subindo Recuem, agora Vamos lá Vocês fiquem aqui Fechem a porta Explode tudo Olha os zelder gods aí Da terra Segurando Devei Devei Eu conheci e traí, né, fera? Olha só, Shinnok Olha aí Shinnok é cabeira, mano Você tem lutado por mim Tusti Sundao Seria a mãe da Kitana, né? Ah, ele quer alterar o Jinsei O Raiden tinha um amuleto desse pra viajar no templo No Mortal Kombat 9 Escolha insignificante e imunda Como se atreve? Isso é meu Tô vendo que eu vou ter que enfrentar o Shinnok Já vou ter que enfrentar ele logo agora Prontos? Como sempre Que isso é Shinnok? Dando um show no Johnny É Ela será a primeira a se juntar a mim Não! Olha o poder do Johnny aí Ele é o que? O Lanterna Verde agora? Eu não sei bem o que aconteceu comigo Mas eu sei de uma coisa Nem pense em machucá-la Tá, deixa eu ver aqui uma coisa aqui Como é que eu dou aquele chute lá Como é que eu dou aquele chute lá, cara? Tupper cut Chute martelo Cara, o Shinnok é um mito, hein? Deixa eu logo dar o raio-x nele Caramba Toma aí, bebe essa água aí Caramba Oh caramba, o Shinnok venceu Ele é rápido, hein? Oh caramba Oh caramba É É Perdi essa, galera Shinnok destruiu-me Tentar novamente Vamos lá Cara, esse Shinnok é muito chato, meu irmão É bom Lembrando que o Mortal Kombat ele é assim, né? O primeiro... O primeiro chute em frente é o mais difícil Depois ele vai baixando o nível Tomate Tomate Shinnok Toma meu raio-x aí, Shinnok Que é para te deixar de ser trouxa Ah, cara Eu não gosto desse ataque dele, meu irmão Caramba Caramba Morre, desgraça Agora Morreu Você é mesmo um deus ancestral caído Ahem Ahem Johnny Cage Johnny Cage O amuleto Não! 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 Um filho de prisma Deve gesagt Ahem Ahem Nós... Isso. Pegamos ele. Fiquem aqui. As propriedades da Câmara vão curar Sonya Blade rapidamente. Quan Chi e os outros desapareceram. Um surto de energia na Câmara atordoou meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Quan Chi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele? O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. Bincadeira? Não vai deixar sair o Shinnok. O Raiden acho que o Raiden vai ver se lá. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Ela me chamou de Johnny. 20 anos depois. Eu sou um descendente de um culto guerreiro mediterrâneo. Criados como guerreiros para os deuses. Eu nunca consegui evocar aquela aura verde. Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer. E você Cassie? Você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração? Parece que essa Cassie é filha do Johnny com a... Ou no Irã. Ou no Kurdistão. Com a Sonya Blade. Não, não precisamos. Os monjos Shaolin já te mandaram para Aladdin? Eu já vi muita ação. A Jack é filha do Jax. Descansar. Vocês estão aqui porque merecem. Vocês são flocos de neve belos e únicos. Agora, aposto que vocês não sabem, já que não há cartões, né? Mas hoje é o aniversário de seis semanas da nossa equipe. O secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso. Se cuspisse no cabelo dele, ele ficaria satisfeito com o nosso progresso. Ele foi esperto em fazer o Sr. Cage montar essa equipe. Eu estou feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido. Novos lugares. Novas pessoas. Como o secretário disse... Está joelho na Jack. Então chegou a hora da sua geração assumir. Shaolin, Shirai Ryu, F.E. Juntos. A primeira missão da sua equipe é ir até o templo do Lin Kuei. Não temos contato com o Grão Mestre há algum tempo. E temos que saber se ele ainda está do nosso lado. Se ele vai nos ajudar caso as coisas se compliquem com a Exoterra. Precisam prendê-lo. Mas não se surpreendam caso o Sub-Zero não esteja a fim de cooperar. Por que se preocupar com a Exoterra? Eu pensei que Kotal Kahn respeitasse os acordos de Reiko. Ele respeita. Mas está enfrentando uma guerra civil. Se os rebeldes vencerem, os acordos já eram. Capítulo 2. Kotal Kahn. E é isso aí, galera. Vamos iniciar aí nessa grande jornada aí do Mortal Kombat XL, beleza? Que é o Mortal Kombat 10. Deixa aquele like maroto aí pra ajudar a gente no canal aí, beleza? Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo com o capítulo 2, Kotal Kahn. Um forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal Kahn.